e aí pessoal beleza então vamos lá né tô aqui gravando esse vídeo para mostrar um pouco do que está sendo feito no servidor da log né aliás não é bem o servidor da log o servidor que eu mas o netstock a gente está montando aí pra gente poder jogar minecraft né ele né como eu já falei nas outras nas outras gameplays lives que eu gravei né ele que insistiu muito para eu poder jogar o minecraft antes eu tinha aquele receio que todo mundo tem que falar para que eu tenho um computador bom para rodar um jogo que só tem quadrado né como vocês estão vendo eu estou aqui dentro do quarto de uma das casas que eu fiz pra de exemplo né de modelo de enfeite né para o servidor eu tô mostrando o quarto eu fiz uma beliche aqui só que não tá certinho ali em cima porque eu tenho que levantar um pouco teto para essa beliche poder funcionar né corretamente né vai o neguinho pode dormir aqui embaixo e outro ali em cima beleza então tem ali os livros coloquei o vaso de flor com essa flor roxa aí tem essa esse bloco aqui da esqueci o nome velho vê se pode um trem desse vou apresentar o jogo e esqueço o nome do trem na esse aí tá passando esse disco os quadros ali na parede as tochas aí para iluminar vamos sair aqui na casa essa casa é simples não tem né só tem um quarto e uma área aqui ainda ela não tá com todos os móveis adicionados né tem eu fiz eu coloquei essa textura que eu vou colocar o link dela lá no site do servidor do minecraft que vai ser feito né quem quiser baixar e utilizar eu gostei muito ela é muito top pode ver aí o baú né a textura dele né a a fornalha a mesa de trabalho aí tal né tem aqui o segundo andar da casa né como eu falei não tem muita coisa ainda eu não coloquei os móveis e tal tem esse piso aqui e eu fiz aí com base né da casa eu vou falar vou fazer desse jeito aqui vou ver se fica legal e com essas texturas ficaram muito bom elas ficaram muito boas né vamos ver muito bom com o português e meio meio avacalhado então vamos sair aqui ó então eu coloquei duas portas aqui né a textura é top para caramba gostei demais né tem a saída da cozinha aqui ó que vai para para essa área tem a uma cerca aqui coloquei ela alta para evitar pessoas né invadir meu meu território aliás meu lote então pessoal a novidade aí no servidor agora nós tivemos uma atualização né é referente ao tamanho do lote antes você tinha um lote do tamanho 10 por 10 e agora ele se tornou é diferente agora você pode proteger um espaço maior do lote tá aquela aquele tipo de proteção anterior ela ainda parte dela ainda funciona aqui no servidor porque tem outras pessoas que entraram a galera entrou aí fez as suas casas eu não tirei por completo ainda pelo motivo de proteger a casa do pessoal então tem um pequeno jardim aqui né vou mostrar aqui depois eu explico mais daqui a pouco eu explico sobre o esquema de proteção aí tem a nossa cidade esses lotes que tem dentro da cidade ainda não pode não pode ser construído nada deles porque ele vai ser vamos dizer o bairro da galera que comprar o vip aí nós temos aqui a casa do maurício né top vou mostrar um aqui aqui ele ainda não colocou os blocos novamente se eu clicar aqui ó no baú dele eu não consigo abrir a mesa de trabalho já utilizo ela tranquilo de boas tá vendo ali ó ele abriu o alçapão ali se eu clicar tentando fechar eu não consigo então quando você monta sua casa aqui ficou a proteção por blocos então o que significa essa proteção por blocos eu não consigo usar por exemplo deixa eu ver aqui ó eu não consigo usar o baú não consigo pegar nada dele nem mesmo com autorização esse baú aqui ele abriu porque ele ainda não trocou né por causa da versão nova do servidor aí do sistema de proteção então certas coisas não consigo no caso aqui a porta também ele não fez isso vamos seguir direto aqui vou passar tem o lote aqui do arthur scaglione ele ainda não começou a montar a casa dele aqui o lucas tá meio que indeciso na casa dele já montou e desmontou essa casa construiu tirou mudou o trem de lugar e continua aí na a indecisão será que a minha casa tá bonita ele deixou a porta aqui ó só a porta veio deixou a parede então com o bloqueio novo que tem aí né no caso bloqueio por blocos eu não consigo se a pessoa fechar a porta seja administrador seja quem for não consegue entrar dentro da casa eu vou mostrar lá na casa do netstock daqui a pouco então é isso aí vamos seguir aqui vou andar mais rápido aqui que eu tô no no modo survival então pessoal é lembrando aí o nosso servidor ele é de rpg de sobrevivência tá nós já estamos montando a loja daqui a pouco eu vou mostrar o walmart lá que o netstock fez ele é que ele montou lá construiu ficou muito top mesmo então olha só essa porta aqui ó é da casa do netstock então eu não consigo entrar dentro da casa dele eu não consigo pegar nada da casa dele né tá ali a fachada da casa escrito netstock tem uma outra casa que estava aqui que é do game play games play sei lá o nome dele ela estava aqui eu tirei a casa dele coloquei em outro local porque como eu falei isso aqui é a área do do da galera que que vai comprar o vip aí né deixa eu vou passar aqui na casa dele passando por aqui a casa dele ficou legal pra caramba também e vamos lá bom agora para entrar na casa dele eu gostei eu gostei demais aí dessa textura velho ela é muito legal mesmo deu pra passar aqui então depois né aqui tá até a cerquinha dele aqui ó por enquanto tá abrindo porque ele não veio aqui pra fazer no caso proteger a casa dele né nessa versão nova aí do servidor né que é por blocos como eu falei já é a terceira vez que eu estou falando tá visitando a casa dele aqui ficou legal essa textura que eu tô utilizando ela é muito top ela é muito top mesmo né tá legal aqui ó o cara tá fazendo um sei lá em parece que tá com cara de quarto de motel velho ver se pode então vamos lá pode que eu não consigo abrir aqui o cara fez uma bagaça ali vamos lá deixa eu sair aqui passar por cima tá de noite vou mostrar pra vocês agora o walmart vou passar vou cortar caminho aqui tem um posto de combustível aqui com os veículos né pegar o busão pra ir lá no walmart antes de passar no walmart aqui eu tô lembrando já que é caminho tem um posto de combustível aqui com os veículos os veículos é esse aqui é um esquemáticos não sei se fala é desse jeito ele foi adicionado ele foi adicionado aí opa deu uma travadinha básica que é isso não foi o clear lag então a gente tem um sistema aí pra justamente tirar o lag e tal tá dando um lag aqui mas não é do servidor é das textura que eu estou utilizando mas já dá pra você ter uma vista se você quiser vir jogar com a gente participar da fase beta do servidor você está convidado você está convidado eu vou deixar na descrição do vídeo aí o ip do servidor tá chegando aqui no walmart ficou muito top uma coisa que eu vou mostrar aqui ó tem um balão aqui não dá pra ver ele direito lá mais pra frente eu vou mostrar esses prédios da cidade aqui dentro dele será colocado aquele sistema de parkour né vai ser um local tipo assim pra gente se divertir aí a galera né enfrentar os desafios opa a nuvem tá ali vamos entrar aqui aqui no estacionamento né chegando aqui na entrada é isso mesmo oi tá então aqui ó tem os caixas opa meu deus já estou ficando com fome nossa imagina se alguém ficasse com fome e desse uma tombada de lado assim então aqui tem um mcdonalds aqui dentro onde será vendido alimentos aqui tá ainda não está pronto não foi colocado os tipos de alimento não foi colocado caixa nem nada ainda em breve vai ter eu estou morrendo de fome então aqui tem os baús eu já até coloquei um item aqui né como exemplo você vai ver qual item e vai ter uma plaquinha aqui você vai clicar e vai comprar ela então nosso sistema de economia já está instalado ih mas que droga mano vai coraçãozinho vai pra metade vai não foi não então tem uma galinha aqui de bobs né tá ali vigiando poxa meus ovos estão aqui nesse corredor alguém está vendendo meus ovos então pessoal é isso aí em breve vai estar lotado de itens para vocês poderem comprar aqui no walmart o a parte ali do do mcdonalds ali vai estar funcionando vai ser feito um açougue aqui também vamos aqui a parte onde que vai para o escritório o escritório aqui do supermercado ainda não está pronto ainda o netstock está fazendo deixa eu ver o que é mais aqui que eu mostro para vocês tem o estacionamento aonde tem a parte da doca onde que é deixa eu ver se eu entro lá aqui sim aqui está liberado a parte da doca onde chega as cargas aí eita ó está aberta aqui não sei se dá para subir não dá então essa aqui é a parte do walmart ele colocou esse tipo um rodotrem aqui os caminhões ficou muito top mesmo ele ficou legal demais aqui a gente já pode viu o balão ali velho aquilo é alto para caralelo é muito alto mesmo ó a minha lua está redonda pelo menos pelo menos né mas vamos lá agora eu não tenho comida para andar rápido eu já mostrei ali vamos ver se eu pior que não vai dar para eu chegar lá do outro lado então como eu disse aí tem um sistema né de proteção a proteção é por bloco o bloco que você colocar na sua casa outra pessoa não consegue destruir ele a outra pessoa não consegue abrir o seu baú ele não consegue construir nada em cima do seu bloco então fica tudo protegido aí a gente não tem aquele problema vem um aqui roubou minhas picaretas roubou meus itens pegou tudo e sumiu para lá então você entrou aqui no servidor você já tem essa proteção já está garantido que ninguém vai vai pegar seus itens né e usar para outros fins então pessoal estou chegando aqui em frente da casa do Lucas novamente o Lucas Carvalho que está naquela indecisão será mano será então então é isso eu gostei bastante da textura porque infelizmente esse ressource Packs infelizmente não teve como aquele lag lá não sabia que estava dando aquele lag que eu não tinha ido lá ainda também pessoal está sendo construído aqui um parque vai ser o parque do pixel art nós vamos fazer aí com a galera né participando os pixel arts aí novamente né porque nós fizemos um mundo lá só que ele fica muito grande velho muito grande mesmo aí não tem como eu importar ele todo só se eu cortar ele por partes aí vai ficar muito demorado mas já que foi feito né o mundo da log lá no pixel art e a gente faz aqui no parque novamente com a participação da galera aí aí em breve vou já deixar a informação aí né no caso marcar aí o dia esse pixel art aí vai ser feito provavelmente a hora que tiver liberado o servidor tá chegando aqui aqui tem um bairro aqui eu tenho uma casa da árvore uma casa simples pequena com todos os itens necessários vamos entrar aqui nela deixa eu ver aqui subiu então tem o básico do básico da casa tem a fornalha tem o baú tem a mesa de trabalho tem a mesa de trabalho tem a cama tudo simples ali fechar aqui eita que droga mano olha só pode um negócio desse se eu me fechar aqui então como eu falei tem o baú tem a fornalha tem a mesa aqui né duas duas cadeiras ali para você poder sentar ela é simples simples e funcional né tem a varanda dela aqui ó isso aí é uma casa modelo vamos dizer assim de enfeite mesmo eu não moro eu não uso os itens aqui de dentro é só para a galera realmente poder ver como que é né para enfeitar o servidor vamos dizer assim fechar a portinha aqui então pessoal é o sistema aqui de economia você vai quando tiver colocado os mobs você vai poder matar cada mob tem um valor né em dólar provavelmente eu devo colocar em real para frente aí eu configurar e tal olha só a galinha está tomando banho hum beleza ela está lavando os ovos né a gente já sabe como é que é então tem essa churrasqueira aí não sei não viu eu vou colocar uma carne aqui ver o trem vai virar carvão na hora olha o tamanho da chama então tem essa casa aqui também que ela é de enfeite aí do servidor né para o pessoal ter uma ideia né vou construir uma casa assim e tal vou ver o modelo que tem vou construir né vou minerar vou vou craftar os itens e montar a casa para mim então galera é top para caramba essa casa também foi um esquemáticos que eu importei aí para o servidor gostei aqui da área do ó tem tipo um tapete um tapete não essa área vermelha aqui né enfeitando aí ficou muito top o baúzinho ali a caminha de casal de bobs né muito legal muito interessante mesmo minha varanda aqui ela é ampla então pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado aí do servidor da log aliás da log eu falo da log estou acostumado tanto a falar servidor da log que toda hora eu falo então o servidor pessoal falando novamente é eu mais o netstock a gente está montando e construindo esse servidor aí né para uma diversão para a gente gravar nossas lives para a galera vir aí jogar e aquele que tiver interesse de comprar o vip também em breve ele vai estar disponível tá você vai poder pagar aí com cartão de crédito boleto bancário ou depósito em conta tá o vip vai ser a partir de dez reais beleza vou mostrar a casa aqui do nanico né falei de tantos e tantos aqui né tem a casa dele eu não sei se dá para entrar deixa eu ver ah tá dá para entrar hum sim beleza tem a casa dele aqui agora tem a casa aqui do deixa eu ver se está o nome aqui do carreira gamer tá vendo ele deixou as portas abertas para qualquer um chegar aqui tá vendo não consegue não consegue pegar nada do baú de ninguém está bem protegido mesmo eu não vou mostrar o piso superior aí porque já está estourando o meu tempo é isso aí pessoal então valeu aí obrigado aí pelos likes no vídeo né pelos compartilhamentos né como sempre todo mundo pede aí pra curtir compartilhar com os amigos né pra ajudar a divulgar aí o servidor do minecraft da log game e do do canal do youtube aí do netstock gaming tá então é isso aí pessoal valeu muito obrigado e até o próximo vídeo aí até a próxima game play mostrando as atualizações aí aí do nosso nosso servidor beleza então até a próxima fui